Bom dia a todos, espero que não estejam com muita fome, mas se tiverem podem ir, eu não me importo. O trabalho que eu vou aqui apresentar tem a ver com a investigação sobre artes, em artes, é um relatório em que eu decidi, visto ser artista, falar sobre o meu trabalho, e basei-me concretamente num período da minha vida que foi fundamental, foi um marco, foi a passagem da universidade, terminar a universidade e depois começar a vida como artista, dura, sem no fundo ter uma zona de conforto. E então eu decidi centrar-me neste período, não só por essa razão, mas também por ser um período que existe uma linha contínua de trabalho, desde esse começo até agora, que tem desenvolvido o meu trabalho. Então, eu, pronto, acabei a universidade, este foi o que está aqui, foi o trabalho que apresentei com o projeto final, no final da licenciatura, que não vou falar sobre ele, porque depois se alguém estiver interessado, acabo por dizer alguma coisa, mas não é o que importa neste momento. E posso dizer que após ter terminado este trabalho, fiquei tão saturado a Aguarel, que nunca mais pude ver a Aguarel, que ela tem tão cedo, e pronto, e acabei, fui para Lisboa, problemas em arranjar um ateliê, depois a casa tem-me muita pequena e em vez de desistir, como muitos fazem, decidi então começar a trabalhar mais nos diários gráficos e comecei por fazer desenhos por Lisboa, mas sempre na base de referências. Tinha algum receio em ver uma folha em branco, e partiu de uma folha em branco, então o meu trabalho desenvolvia-se sempre a partir de referências. E então cá, uma viagem que faço de Lisboa para o Algarve, à noite, ou seja, sem luz, pronto, não vi nada, não tinha recortes de revistas, não tinha nada em que baseasse de referências, este foi o último desenho que fiz na viagem, que foi na Ponto Vasto da Gama. Para os mais atentos podem ver que falta um erro, que não transformou, mas pronto, e só reparei no ontem quando fiz aqui a apresentação. Este foi um dos trabalhos, e depois não consegui fazer mais nada, até que há um dado momento em que já estava saturado da seca da viagem, e pego num marcador e começo simplesmente a arriscar, algo que até então nunca tinha feito, a nascer em criança, não é? Pegar num marcador e fazer sem qualquer tipo de referência, e comecei a gostar do gesto. Então fiz, pronto, fiz este, fiz este também, gostei, porque foi uma coisa também de certo modo libertadora, não é? Porque estar sempre preso em referências também é muito chato, e senti-me despreocupado em assumir uma folha em branco. Depois, pronto, fiz mais alguns, este foi apenas uma seleção, porque eu também trabalho muito rápido, não gosto de perder muito tempo com o meu trabalho. Depois, isto já foi noutra fase, depois de eu ter feito a viagem de Lisboa, no dia a seguir fiz uma viagem de comboio, mais uma viagem, mas desta vez para lá, que levei tanto tempo como de Lisboa a Algarve, infelizmente os comboios de Algarve são assim. E decidi, neste caso era dia, mas decidi pegar na ideia da noite anterior e fazer mais estes desenhos simplesmente riscando. E então sai-me, pronto, desta vez fiz com uma canente e sai-me este tipo de registro. Depois começo a ver que há um registro que vai se aproximando mais do carácter do sexo, neste caso do sexo masculino, mas também aborta no sexo feminino. Outras referências mais orgânicas, eu lembro que isto estava e depois olhei para um tronco de uma árvore e faço, acabo por fazer este tipo de registro. e começo-me a relacionar com o enquadramento do caderno, começo a colocar um desenho num lado e depois faço no outro lado, de modo a ter um certo tipo de livre. Aqui, pronto, este tipo de desenhos. E quando chega este desenho, estou a mostrar este desenho porque realmente foi bastante importante. porque nesta fase já tinha conseguido arranjar um ateliê em Lisboa, no Tribunal da Boara, no antigo Tribunal da Boara. Estive lá a trabalhar na Experimenta Design e cederam-me lá um espaço. E como gostei da vibração deste desenho, decidi partir para uma escala maior e o resultado foi fracasso. Como é evidente, porque o mesmo médium que estava a utilizar para aqui teria que arranjar algum sistema para passá-lo para meia hora e não funcionou. Acabei por pôr acrílico e não funcionou. E pronto, deixei aquilo para um canto e borrifei-me completamente para isto, verdade seja dita. E no dia a seguir, comecei a fazer outro tipo de trabalho novamente com as referências. E há um dia em que estou no ateliê e que já não tinha... Estava daqueles dias que estou no ateliê só para passar o tempo, mas gosto de insistir quando as coisas não saem. E olhei para o desenho em grande e decidi destruir o desenho. Só que destruí de um modo muito útil, cortando. E quando começo a cortar, olho para o chão e começo a ver os recortes e observo que havia partes do recorte que sugeriam paisagens. E decidi então, comecei a cortar já depois já com algum cuidado e critério em escolher as zonas que mais me agradavam e fiz este tipo de recortes que acabei por colar no meu diário gráfico e que para mim são paisagens altamente poéticas, pela textura, por diversos aspectos que pela relação do preto e do branco comecei a utilizar. Porque antes utilizava tanta cor que parecia um arco-íris. Depois acabei a Lisboa, trabalho em Lisboa, vim para Algarve sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. Uma mão à frente até atrás. Não, estou a brincar. E começo a procurar algum tipo de trabalhos. Comecei primeiramente com... 5 minutos, ok. Comecei por ver concursos. E vi que havia um concurso em Espanha, de artes plásticas, e de certo modo fui a força motora para começar a trabalhar. E decidi pegar em tudo aquilo que tinha feito nos diários gráficos e começo a partir destas imagens, começo a ampliar. Uma escala de 1,5m não funcionou e depois fiz diversas coisas sobre funcionar e decidi ampliar com uma escala maior. Que é neste caso com 2,20m por 1,50m. E a coisa começou a funcionar muito também logo no início. Como podem ver aqui, esta parte em baixo era o escorrido inicial que me agradou. Depois comecei a insistir e insistir e resultou mal. E que deu neste trabalho a mesma tela, parecendo que não. E acabei por cobrir de branco e acabei por chegar a este trabalho depois de estar algum tempo a olhar para a tela em branco. E de me estar a relacionar com a tela e visto que passava uma fase um bocado mais complicada, decidi fazer um trabalho mais introspectivo. E então que daquela tela branca sugere-me algo vertical e realmente veio-me a primeira imagem que veio-me à cabeça foi a construção, a criação de uma vulva. Então comecei a partir daí, fiz diversos esboços, como eu costumo fazer. E comecei a fazer este trabalho sem qualquer preocupação, o que é que significava, o que é que não significava. Sei que tanto a cor, a cor, como tem alguma influência com este trabalho que fiz em Lisboa num talho, expus num talho do bairro Alto. Sei que há alguma relação com a cor, com o clima que vive aí no talho. Depois, pronto, isto mais ou menos para acelerar um bocado, isto tem pouco tempo, isto foi o trabalho que expus na Galeria Trem. Pronto, da direita, aliás, da esquerda para a direita foi o primeiro trabalho, o segundo foi o do meio que fiz e depois o terceiro. Só após começar o segundo trabalho, ou seja, o do meio é que comecei a pensar mais sobre o que estava a fazer e começo a ver que há aqui uma ideia de uma procura visceral. Quer dizer, utilizo a imagem, o princípio de uma vulva, por essa ideia de penetração. Uma ideia de, de certo modo, para além dessa questão da penetração, também existe outra questão que é a do nascimento. Eu, de certo modo, vejo isto como renascer, até uma coisa que eu costumo falar muito, até por questões de dimensão, que poderia nascer hoje, pronto, perfeitamente com o tamanho que tenho destes trabalhos. Isto foi mais um, aqui já é uma coisa mais gestual, depois deu origem a este. E depois, entretanto, fui fazendo umas aguarelas, porque já estava farto de pinturas em grande, porque não tinha telas suficientes. Passei para isto, tal, tal, tal. E pronto. E como já estava farto da aguarela, então trouxe aqui umas coisas que fiz no seguimento da aguarela. Pronto, posso mostrar. Alguns trabalhos fracassados da aguarela e tudo nasce deste trabalho. Também podem ver parte de trás, que é interessante. Isto tinha sido uma aguarela que não tinha funcionado e depois tinha jogado com um canto no metlier. E decidi, um dia, como estava farto das aguarelas, decidi pegar nisto e comecei a raspar, a meter tinta da china e, de repente, com o pincel fiz um furo e comecei. E a partir daqui, surge uma nova fase do meu trabalho. Posso mostrar, pronto, mais coisas. Isto foi um trabalho mais experimental. E pela primeira vez estive completamente despreocupado em ver o meu folha em branco, porque isto foi um trabalho altamente experimental. Não funcionava de uma maneira. Meti outro médium. Meti mais pastos. E aqui comecei também a ver, pronto, referências da minha infância. Tanto lá de contacto com a terra. Eu lembro de ver os regues de antigamente, quando se regava, portanto, as batatas. Tanto o regue, passa água e depois a água secava. E, portanto, os ninhos dos pássaros, de ver nas árvores. Comecei a reviver a minha infância. Depois já estava farto de fazer isto. E comecei a fazer, então, a parco das aguarelas e a tinta da china. E deu-me estes trabalhinhos assim. Isto são, pronto, alguns poucos do que fiz. Tive mais este trabalho. Pronto, foi alguma seleção. E agora, neste momento, é o que estou a fazer. E pretendo explorar mais a parte de plástica, mas agora uma escala maior, porque quero esse contacto. Gosto de utilizar a escala em grande para, de certo modo, que a pessoa se sinta absorvida pelo trabalho. Ou, então, gosto de uma escala reduzida, o máximo a três. Também, porque, claro, a pessoa agir, ir frente ao trabalho. Não gosto de nada de usar, assim, uma escala média, porque a pessoa passa e nem liga muitas das vezes. E, pronto, é mais ou menos o que posso dizer. ... Obrigado.